Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Estamos aqui hoje com o tema próximas 24 horas reveladas, revelações rápidas e urgentes que vão acontecer na sua vida. Vamos juntos descobrir? Estamos aqui, eu tenho certeza que você não chegou nesse vídeo à toa, que há uma mensagem para ser canalizada do universo por meio dos nossos instrumentos. Estamos aqui com o Tarot das Bruxas, eu vou pedir para você se conectar com uma das três opções de leitura. Se você sente que deve ouvir as três, duas ou apenas uma opção, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Ao final da terceira leitura, teremos a nossa oração de libertação, para realmente nós decretarmos e deixar ir todas as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e assim a prosperidade, a vitória, o sucesso, encontre caminho para se fazer morada em nossa vida. Se você deseja participar da oração de libertação, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários, que nós vamos juntos em oração. Mas antes, vamos descobrir as próximas 24 horas o que vai acontecer, o que o Tarot tem para te revelar. Estamos com o primeiro aqui, será a nossa primeira leitura, com o primeiro Tarot das Bruxas, o segundo Tarot, a segunda leitura, e por fim, a terceira leitura, com o nosso terceiro Tarot das Bruxas. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Esse é o momento para você se conectar, escolher. Enquanto isso, eu peço, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Temos conteúdos produzidos diariamente, trazendo para vocês, com muito amor e com muito carinho, autoconhecimento, buscas, respostas, amplitude de visão. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, independente de ter uma mensagem ou não para você, muito obrigada pela sua interatividade. Gratidão a todos vocês. Agora, vamos dar início ao nosso trabalho, vamos iniciar com a nossa primeira leitura. A segunda leitura, vou deixar aqui ao lado, e a terceira, respectivamente. E vamos dar início? Você, meu amigo e minha amiga, firme seu pensamento, que se conectou com a primeira leitura. Vamos ver, revelação rápida e urgente para as próximas 24 horas. Aqui é 24 horas. No momento que você chegou nesse vídeo, não tem prazo de validade. Se você chegou agora, era agora o momento para você receber esta mensagem, tá? Firma seu pensamento, o que vai acontecer na sua vida, as próximas 24 horas. Se concentre e receba agora a sua canalização. Como já tiveram cartas que caíram, já te falo aqui de um início, um ímpeto, um novo, a busca por algo novo. E a boa chegada de algo novo mesmo, um novo impulso. E algo que realmente precisa do seu conhecimento, do seu intelecto. Vamos lá. São revelações mais pontuais que temos aqui hoje, tá? É próximas 24 horas. Entendi. Vamos lá. Primeiramente, eu vejo aqui alguém pedindo o seu auxílio para cuidar, tá? De alguém. Pode ser dos filhos ou da casa. Vejo alguém realmente pedindo, vindo em seu... Vindo à sua procura e pedindo aí seu auxílio. Se você pode cuidar de algo ali rapidamente, tá? Enquanto a pessoa sai. Vejo mudanças. Vejo um convite, sim, na área profissional para você. Ou de curso. Uma oportunidade de um curso aí ocorrendo. E sendo muito próspero para você. Vejo alguém do sexo masculino que exerce uma autoridade sobre você. Te repreendendo de algo, tá? Mas é algo que essa pessoa quer o seu bem, tá? Então escute os mais velhos e os mais experientes. Porque eu vejo, sim, tá? Pode ser seu pai, tá? O seu pai. Ou alguém fraternal que tenha o elo de cuidado com você. Alguém que esteja aí na sua energia, né? Se você não tiver mais pais vivos. Pode ser um tio mais velho, um padrinho, tá? Vejo duas pessoas aqui que são o casal. Tem, né? Um elo fraternal com você. Realmente. E o lado masculino exercendo uma autoridade. E te fala, não, não vai em tal lugar. É melhor você não ir. Escuta a voz da experiência, tá? Aqui eu vejo uma proposta profissional ou de curso surgindo pra você nessas próximas 24 horas. Agarra oportunidade, tá bom? Ou é o início realmente de um novo curso que você tá dando início aí. De um EAD. Ou tá comprando um curso. Vai, se joga. Porque vai te abrir muitas perspectivas e muitas oportunidades. Tá? Vejo mudanças. O que você semear nessas 24 horas, você vai colher lá na frente trazendo as mudanças que você busca. Vejo um cavaleiro de copas também te mandando mensagem, perguntando como você está, se está tudo bem. Se você não conhece ninguém, se prepara que você pode ser surpreendida aí com alguém demonstrando uma afeição. Ou um cuidado querendo saber como você está, tá? E vejo também, aqui é um fato, vejo você agarrando essa oportunidade, você é muito ligada com essa oportunidade que vai surgir nessas próximas 24 horas. Você é muito empenhada, você é muito dedicada e realmente fazendo valer essa oportunidade. E vai prosperar e te trazer muitas mudanças, tá? Se por um acaso isso está a questão de que vão pedir para você cuidar da casa de alguém, dos filhos, de algo nessa situação, pode ser sobrinho, né? Ou até mesmo próprios filhos, assim, e bater no horário do curso, no momento que você vai precisar se deslocar para essa nova oportunidade, provavelmente seja aqui que entre essa visão da experiência. E aí você deixe essas crianças exatamente com os avós ou com alguém mais velho para você e não se sinta culpada, tá? Aproveite essa oportunidade porque realmente é algo muito próspero, uma parceria que vai te fazer semear e colher bons frutos lá na frente. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Os caminhos estão abertos, tá? Uma energia bem fluida, não vejo nada impedindo você de alcançar o que você deseja. Apenas foco, dedicação e corre atrás, tá? Porque vai acontecer a mudança que você tanto quer na sua vida mais lá na frente. Mas essa mudança começa com o hoje. E esse hoje precisa sim que você se dedique e realmente demonstre. É isso que eu quero. Tô agindo, tô fazendo acontecer. Eu sou a mudança que eu quero ver na minha vida. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Uma energia de renovação e uma energia de querer mesmo, tá? O novo. Muito interessante. Meus parabéns por esse ímpeto, por essa gana, por esse gás, tá? Vamos agora com vocês, meus amigos e amigas, que se conectaram à segunda leitura. Vamos juntos? Próximas 24 horas, revelação rápida e urgente. O que vai acontecer na sua vida, você que se conectou à nossa segunda leitura. Peço pra você, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Vamos aqui. Se concentre, firme seu pensamento. Você não chegou nesse vídeo à toa. A espiritualidade tem sim uma mensagem canalizada pra ser entregue a você. Revelação rápida e urgente. Próximas 24 horas, agora revelada para você. Receba. Bloqueio, proteção. Eu vejo você aí se defendendo ou se bloqueando aí de uma situação, tá? Sim. Claro e evidente aqui a situação, tá? Quem quer ter algo, tem que fazer por onde? E também tem que saber a hora de poupar e a hora de investir, tá? Eu vejo você nessas próximas 24 horas, por mais que você queira agir pela impulsão, aqui a espiritualidade te pede cautela, mas não quer dizer que eu vou guardar aqui porque lá na frente eu vou precisar. Pode ser que logo em breve você precisa fazer alguns investimentos e precise soltar, mas nesse momento aqui pede uma cautela pra você analisar e não cair em tentação de emprestar dinheiro pra ninguém, tá? Você não emprestar não é porque você é mal, não. Então, às vezes a pessoa pensa que você tem a obrigação de emprestar dinheiro, né? Como se você fosse a pior pessoa do mundo se não emprestar, se você não desse o auxílio. Nossa, como você é mal, como você tem um coração de pedra, né? Você não quer ajudar o próximo, quer da sua própria família, um amigo tão querido. Nossa, como você é mal, mal, né? Então, por que você, em vez de ser mal, né? Por que a pessoa não deixa de ser acomodada e vai fazer acontecer, ficar dependendo dos méritos dos outros pra poder seguir a vida? Entende? Sim, confirma aqui. Alguém vindo, tá? Em vez de oferecer o dinheiro, quer ver a sacada? Em vez de oferecer o dinheiro, ofereça a oportunidade. Em vez de dar o peixe, dá a vara de pescar e o anzol. Você vai ver como essa pessoa vai dar uma repulsão, vai virar... Ah, não, então tá, tudo bem. Então, aí o interesse muda, né? Então, aqui fala que não é a vareza. É exatamente saber ofertar e saber que lá na frente você pode fazer falta pra você, tá? É se prevenir realmente de sabores futuros. E vejo você até, ou a pessoa que tá próxima a você, até tentando ceder. Mas eu vejo um ou outro realmente puxando pra realidade. Aí, e não, não faça isso. Vamos ter coerência. Não vamos sempre ficar dando, dando, dando. Porque depois a pessoa até perde a gana de querer, sabe? Conquistar algo. Parece que sempre é tudo muito fácil. Sempre tudo dado pra essa pessoa. Eu vejo vocês tendo esse bloqueio de... Não, vamos botar essa pessoa pra aprender. Que a vida também não é Maria Mole. A vida também é dura. Tem que botar, tem que fazer. Tem que botar a cara no sol, tem que conquistar, tem que fazer parcerias. Tem que saber lidar com as pessoas, tá? E eu vejo aqui, realmente, essa pessoa tendo uma virada de chave. E aí, mais na frente, vocês vendo que o não de hoje foi o grande sim pro futuro promissor dessa pessoa, tá? Vejo aqui celebrações familiares ou amorosas. Aí você adequa a sua realidade nessas próximas 24 horas, tá? De celebração, realmente, momentos de harmonia. Vejo você muito empoderada e muito certa. E se sentindo confiante pra alcançar o que você deseja. Que me fala sobre um próximo às 24 horas, com muita autoconfiança, com realmente, você sendo homem ou mulher, independente do seu gênero, você muito convicto e com as forças necessárias pra dar mesmo início ou continuidade a um projeto que você já tá aí se dando, né? Já deu já o start e vocês realmente colhendo os frutos e se sentindo mais seguros e seguindo em frente. Vejo você muito feliz e muito protegida, tá? Vejo você muito protegida e realmente invista em conhecimento nesses próximos dias, vejo você recebendo um resultado de algo, de algum teste ou de algum exame, tá? E vejo você aí realmente encontrando a cura, esse exame realmente te dando aí, tá? Procure sempre ajuda especializada, mas esse exame te sinalizando exatamente pra algo futuro que poderia vir a dar complicação. E você se protegendo, se precavendo e realmente celebrando aí. E vejo também cura pra algumas de vocês aí, cura de alguém muito querido, de alguém próximo realmente, tá? Tendo uma melhora muito significativa, mas aqui realmente vejo que pra algumas de vocês, questão de exame ou melhora realmente na saúde, de algum incômodo que você estava tendo, tá? Pode ser aí, questões aí, vejo, pode ser fibromialgia, pode ser questão de estômago, pode ser questão de açúcar, pressão. Vejo vocês tendo um controle sobre essa situação mediante o resultado de algum exame, de alguma consulta, tá? Nessas próximas 24 horas. E realmente celebração, uma harmonia. Mesmo diante das circunstâncias da vida, dos aprendizados, dos altos e baixos, vejo você em harmonia e celebração. Aos que estão solteiros, há uma possibilidade, oportunidade de vocês receberem aí cantadas ou realmente alguém expondo desejo por você. Aos que não estão solteiros, realmente a questão afetiva não será um empecilho nessas próximas 24 horas. Se você está brigado, está afastado da pessoa que você gosta, eu vejo a vida aí futuramente juntando vocês dois novamente, tá? Mas não nas próximas 24 horas. Aí eu colocaria um prazo um pouquinho maior de mais uns dias aí. Mas eu vejo você, tá? Buscando autoconhecimento, se auto-firmando, cuidando de você. E exatamente, naturalmente, vocês se reconectam novamente com essa pessoa, tá? Então esses são os cenários. Acredito que foram aqui expostos para essas próximas 24 horas. Nada de danada de mão beijada para alguém. Dê a vara e o anzol. Não dê o peixe, tá? Não caia nesse conto emocional e emotivo. Realmente, dê a oportunidade. E não o ouro na mão da pessoa, que a pessoa lá na frente vai te agradecer muito. Me fala alguém mais jovem que você, sabe? É alguém assim que realmente precisa dessa guia, desse norte e desse pulso firme. E eu vejo você agindo dessa forma. Pode ser filho, pode ser sobrinho, pode ser alguém querido, um amigo muito querido, tá? E realmente você dando esse auxílio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado cada um de vocês. Gratidão pela oportunidade. E vamos agora, por fim, a nossa terceira leitura. Você que se conectou com o Everyday Rich aqui. Nossa terceira leitura, nosso terceiro Tarot das Bruxas. Ao final, teremos a nossa oração de libertação. Onde nós vamos decretar e deixar ir as crenças limitantes. E se assim você deseja essa intercessão em sua vida, deixe o seu nome aqui abaixo nos comentários. Que nós vamos juntos em oração. Mas antes, próximas 24 horas. Revelação rápida e urgente que vai acontecer na sua vida. Vamos lá? Firme seu pensamento. Se concentre neste momento aqui conosco. Vamos saber o que a espiritualidade, por meio dos nossos instrumentos, vão canalizar. Para sabermos o que vai ocorrer nas próximas 24 horas em sua vida. Vamos juntos? Vamos descobrir agora, meus amigos e amigas que se conectaram à terceira opção. Aqui está a sua canalização. Ai, gente, aqui eu vejo vocês saindo do trabalho, do emprego, ao finalizar um turno, tá? De alguma situação. Quando vocês finalizando o turno, pode ser o turno matutino ou o turno vespertino. Pode ser de um curso, de um trabalho. E vocês ainda encontrar com alguém, celebrando com alguém, realmente tendo momentos de carinho e afeição. Vejo você muito segura, tá? Das suas metas e objetivas. Você está no caminho certo. Vejo você dando o tiro certo, tá? No que você aí se empreender. As coisas estão muito favoráveis. Vejo boa noite de sono também para você, tá? Vejo momentos de descanso, celebração, honraria. Muitíssimo interessante. Você, meu amigo e minha amiga, que se conectou aqui com a nossa terceira leitura. Vejo você recebendo honrarias. Você sendo realmente mencionada e citada e lembrada pela sua dedicação, pelo seu ofício. Você realmente sendo reconhecida nessas próximas 24 horas dentro de alguma situação. Vejo um encontro. Pode ser amoroso ou com alguém muito querido. Adequo a sua realidade. Você almoçando ou jantando com essa pessoa, alguém que você não via há muito tempo. Ou realmente alguém que você já está afim há um certo tempo e quer se encontrar, quem sabe desenvolver um relacionamento. Vejo essa oportunidade acontecendo, tá? Nessas próximas 24 horas. Vejo você dando um tiro certo aí, certeiro, tá? Em alguma situação. Então escuta a tua intuição realmente na hora de agir. Porque está muito favorável. Busque a meditação. Vejo você numa fase muito evoluída. Até aí. Você já tem plantado isso, já dia após dia, para alcançar esse momento. E saiba que você vai ainda ter muito mais momentos de sabedoria, de virtude. Você está se encaminhando para realmente evoluir muito ainda na sua vida. Isso é só a caminhada. Ainda não é o ponto de chegada. Mas a caminhada é que vai exatamente te conduzir à chegada. E a sua caminhada está muito próspera. Tá? Vejo alguém te escondendo algo ou algum dinheiro. Algo nesse sentido. Tá? E você descobrindo isso vindo à tona. Alguém aí te omitindo. Não é nada, tá? Que vai afetar o seu profissional diretamente, assim. Mas é como se fosse um pequeno de sabor que você pode vir a ter, sim, nessas próximas 24 horas. E você vai ficar, poxa, por que você não me falou? Porque, entende? Eu vejo alguém te escondendo algo. Ou quebrou alguma coisa. Entende? Quebrou alguma coisa. Ou bateu o carro. Algo nesse sentido. É a pessoa tentando te omitir. Tentando postergar o confronto direto com você. Entende? E você realmente ficando um pouco chateada. Porque aí, pra arrumar, pode ser um celular, o que quer que seja. Pra arrumar, vai precisar de algum gasto aí, né? E era algo que você não queria ter um gasto agora. Mas que é necessário. Mas vejo você resolvendo. Entende? É um pequeno de sabor. Não é decepção, de queda de máscara, falsidade vindo da tona. Não. Eu vejo alguém que fez alguma coisa. Quebrou alguma coisa. Entende? Fez aí. Sabe que você vai ficar um pouco chateada. E a pessoa tentando esconder embaixo do tapete. Sabe? Essas coisas assim. Besteirinha. Tá? Ou comer o doce que você aqui tava aguardando. Algo nesse sentido. Entende? E aí você, vindo da tona e olhando pra pessoa. Poxa, né? Você fica muito chateada ali. Não que isso vai determinar seu convívio com essa pessoa. Mas você olhando pra pessoa e dizer. Puta, né? Perdão. Tá? Mas é exatamente isso, né? Não é ideal rodar o cabelo da pessoa assim. Mas não pode fazer. Mas nada, 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 nada que é desvio de caráter. Nada disso não, tá? E fala você indo também pra uma nova oportunidade. Uma nova conquista de progresso. A partir do momento que você recebe esse mérito. Esse reconhecimento. Você dá início ao novo ciclo. Um novo trabalho. A novas oportunidades e propostas. E eu vejo você indo pra esse novo. Que vai ser mais lá na frente. Vai ser melhor ainda. Do que esse aqui. Você sendo reconhecida novamente por mais novas conquistas. Novos progressos, tá? São ciclos. E você tá agora já num fim de ciclo. Entre aspas. Mas fim que vem de uma continuidade. Mas recebendo progresso. Concluiu uma fase. Vamos pra outra fase. Entende? Mas ainda não é o ciclo perfeito completo. Vejo você tendo uma boa noite de sono. Conseguindo descansar realmente. E por meio da prática de meditação. Tá? Vejo alguma de vocês realmente fazendo meditação. Buscando antes de dormir momentos de... Tranquilidade. Pra realmente ter uma boa noite de sono. E vejo vocês tendo essa recompensa. Acordando bem. Com leveza. Ou você já tava aí. Há certos dias sem dormir. Com algum problema. E realmente com essa conquista. Você aí. Com esse encontro com essa pessoa. Que vai te fazer muito bem. Esses méritos. Você realmente conseguindo ter uma noite de sono. Tranquila. Merecida. Tá meu amigo. Tá minha amiga. Espero ter ajudado. Não é o fim de nenhuma batalha. É uma fase que você supera. E dá continuidade aí no progresso. Tá? Pra frente que se anda. E é isso. Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Meus amigos e amigas que se conectaram à terceira leitura. E vamos agora a nossa oração de libertação. Eu sei que deixo o seu nome aqui abaixo. Vai participar conosco. Eu decreto que deixo ir nesse instante. Todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho. E o meu progresso. Não alimento mais a negatividade. A amargura. A mágoa. Ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. E minha mente apenas conserva a positividade e a crença do melhor. Todos os meus traumas se dissolvem. Os meus bloqueios se desfazem. E as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz. Belo. Inteligente. Capaz. Amoroso. Saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante. Pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto. Dos traumas de meus antepassados. Das crenças limitantes absorvidas dos meus pais. Dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões. Dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir. Das relações tóxicas que vivi. E de todos os resquícios que ainda existam em mim. Dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei. De todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberto para um novo ciclo em minha vida. E pronto para receber as bênçãos que o universo nos envia. Agora. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. E a gente se vê no próximo contato. Aqui do nosso universo. Do Claro Evidência Online. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.